a gente da division Diego Chacal se apresentando para mais um vídeo para vocês galera hoje vamos falar um pouquinho sobre Ghost Recon Wildlands já trouxe um vídeo passando muita mais muita informação para vocês do que vai ter no jogo e foi liberado novas informações aí novidades sobre o que a gente vai ver no game e como é um game aí que a galera do canal e eu também me incluo nessa tô curtindo muito de ver o que as novidades tudo tô me interessando demais pelo game pretendo sim trazer para o canal aí junto com The Division The Division nunca vai deixar de vir para o canal fiquem tranquilos mas o próximo jogo que eu tenho ideia de trazer juntamente com The Division é o Ghost Recon Wildlands e eu tenho uma informação muito legal muito legal mesmo galera apesar de parecer simples pelo título vocês vão ver que é muito além do que o título fala tem muito detalhe muito interessante o trabalho que a Ubisoft está fazendo com este game então como já tá no título aí vocês viram a galera aí do da Ubisoft tá querendo trazer armas extremamente realistas para o jogo e o que a gente tem de formação eles passaram bastante formação eu peguei um compilado resumir aqui para vocês eu vou trazer o que é mais relevante aí tudo mastigadinho hoje eles afirmaram aí para que são mais de 50 armas estarão disponíveis no jogo na versão final e também que todas elas todas as mais de 50 armas todas serão totalmente personalizáveis você pode costumizar da forma que achar melhor isso é muito interessante muito legal mesmo você ter total ali personalização das armas e é muito além galera não achem não comparem com o que a gente tem de division porque realmente é um é um algo bem além do que a gente viu já em de division de personalização tá bem acima mesmo e eu vou falar para vocês aqui o que eles fizeram então a personalização deixar bem claro para vocês um gosto rico vai ter não só das armas mas também do seu personagem vai ter um papel fundamental no gameplay não vai ser a você tá que nem hoje é no de division que você você colocou uma roupa diferente não vai fazer nada além de mudar sua aparência no gosto rico vai ter uma função no gameplay vai ser diferente a roupa que você usa os acessórios a pintura da arma tudo vai influenciar no gameplay se você jogar a mesma fase com roupa com a roupa completamente diferente e a pintura da arma diferente sendo a mesma arma mas a pintura diferente vai influenciar no seu gameplay as coisas provavelmente aconteceram de uma forma bem diferente do que da primeira vez que você jogou isso vai ser muito interessante mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa questão de personalização que o que muda o que não muda vai ser bem legal eu já deixei esse assunto reservado aí para um vídeo vamos lá a equipe galera do jogo tá fazendo um grande trabalho de pesquisa das armas mesmo pesquisando a fundo cada tipo de arma não só como é que ela é só imagem mas tá pesquisando desde o seu calibre que é uma coisa bem bem superficial bem básico de saber até os componentes internos estão revestimento da bala revestimento dos componentes o que é desmontável que não é o que pode ser trocado é muita coisa mesmo que eles estão pesquisando sobre as armas para dar uma imersão muito grande imagina até os componentes internos e todas das armas eles estão se atendendo e a equipe galera do que tá fazendo gosto rico teve aí a oportunidade de ir até um estande de tiro e testar as armas pessoalmente testar lá tirar com as armas com várias armas não testaram somente as mais de 50 não fala um número exato mas não colocar que 50 armas que estarão no jogo citam aí mais de 50 eles testaram muitas armas e destas muitas ele separar essas mais de 50 para estar presente no jogo porque algumas não faziam sentido estar no jogo mas eu vou falar mais para frente mais a fundo sobre isso então lá estiver oportunidade no estande de tiro de saber de se sentir a cadência de tiro o peso de cada arma o recuo o som e etc até um dos integrantes aí o diretor técnico da equipe de desenvolvimento aí do gosto rico o mirai zorka espero ter pronunciado o nome dele certo ele citou a seguinte frase vou ler exatamente como ele citou após testar as armas ele nunca tinha feito isso ele sempre pegou imagens para criar as armas e foi a primeira oportunidade que que ele teve de testar pessoalmente ele disse o seguinte não importa abre aspas em não importa o quão detalhada possa ser uma imagem segurar uma arma examinar suas peças de perto e dispará-la dá você uma perspectiva diferente dos modelos que irá criar fecha aspas foi aqui o que disse o mirai zorka diretor técnico aí do gosto rico outro fator importante que eles levaram né que foi que eu já falei para você e foi a escolha das armas eles testaram várias e várias armas e chegaram a escolha das armas mas baseado em que eles escolheram a arma não é as armas que estarão presente no jogo e se basearam em três fatores que eu vou citar aqui para vocês quais são o primeiro fator é o realismo o que seria o realismo na ideia do fator faz sentido encontrar esta arma neste contexto exatamente assim que eles colocaram ou seja a gente sabe que o jogo se passa na bolívia lutando contra o cartel aí imagina um cenário debaixo de uma árvore você ali nada a ver um local ali rural encontrar uma uma lança lança não faz muito sentido então ele o realismo aqui da escolha das armas é as armas que eles escolheram ter sentido no cenário que o game se passa tranquilo segunda coisa que eles levaram em consideração para escolher é armas diferentes e o que seria armas diferentes seria para garantir uma variedade de escolha o jogador então eles quiseram colocar variedades de armas smg é lmg tudo que a gente basicamente ano de division a gente tem bastante variedade de armas que é praticamente todas as variedades de armas né que é rifles de assaltos e de precisão e é o que a gente vai ver mais ou menos em gosto rico na questão de variedade de armas a gente vai ter bastante variedade de armas para garantir aí que o jogador escolha a que mais mais lhe agrade tanto na hora de você passar a missão porque você tem a opção de passar de modo furtivo de modo ataque ou outro modo que você achar melhor ou equilibrando então o equipamento que você escolher o estilo de arma vai depender muito também do seu estilo de jogo então é bem importante dessa variedade e o último fator que eles chamam que é o fator mais legal até entre aspas que é o nome do fator é o fator mais legal é que é que é assim que é determinar se arma é que se arma interessante para o jogador jogador dependendo do seu visual sensação e são então eles levaram pegaram se arma realista para o ambiente faz sentido a arma está no jogo se até uma variedade de arma e se arma o visual dela o som a sensação de jogar com ela vai ser legal para os jogadores então foi esses três fatores eles te colocam que a combinação desses três fatores vai garantir uma autenticidade para o jogo muito grande em questão das armas e também uma diversão igualmente grande isso é bem legal e também uma última última coisa aqui que vale ressaltar e muito galera é que assim eu vou até ler exatamente como tá aqui porque é uma coisa que eu não esperava que até no jogo eu quando eu vi isso foi não acreditei e vou deixar de fundo passando para vocês verem como vai funcionar porque cara é sensacional isso é um detalhe mas que faz toda a diferença vou jogar já é imagem para vocês aí no fundo vão acompanhando escutando que eu vou falando com a ideia de ter mais liberdade para personalizar o arsenal do ghost né que aqui ó que é o personagem agora você tem a opção de pintar cada parte individual da arma de forma diferente nossa isso já é incrível mas não para por aí isso permite mais criatividade e combinações de cores interessantes que ajudarão a se camuflar melhor nos ambientes diferentes da bolívia outro elemento a qual a equipe dedicou bastante atenção são as marcas de desgastes nos materiais das a da arma né que é o que vocês estão vendo aí no final esse limite aí de como a arma vai se diz é se desgastar os ambientes adversos da bolívia ea natureza do combate de guerrilha contra o quarto do quanto cartel estão afetando o arsenal do ghost ó que legal galera então tudo aquilo que a gente está passando no game está afetando as nossas armas tem a corrosão devido ao ambiente tem ali a troca de tiros na que pode acertar ali tá a gente tá se jogando no chão e tudo mais tudo isso vai causar desgaste a nossas armas e aí a gente tem aí essas imagens passando aí para vocês para vocês ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar o desgaste visual da arma por isso a equipe de desenvolvimento desenvolveu o recurso recurso de envelhecimento dinâmico que é o nome desse recurso envelhecimento dinâmico que gradual é gradualmente simula os efeitos de poeira pó graxa no modelo da arma e desgasta seu revestimento quanto mais você usa no jogo então quanto mais você usa vai vai usando a arma no jogo mais ela vai tendo um desgaste e o legal é que é um desgaste dinâmico então não quer dizer que é só uma simulação essa imagem mas assim vocês vão ter dependendo do tipo de terreno que vocês forem tudo vai modificar esse desgaste vai ser diferente então vai ser bem legal a gente encontrar outros players não sei ver outros gameplays e tudo mais e ver um desgaste bem diferente das armas é isso aí galera é isso que eu tinha para passar para vocês tenham mais vídeos para falar de gosto rico porque dessa tá bombando de novidade agora no fim do ano sobre gosto rico eu quero trazer tudo para vocês porque o próximo game aí que vai vir no canal junto com de division então espero que vocês tenham gostado se você curtiu deixa seu like seu favorito compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais comenta embaixo que você tá achando comentando comenta mesmo se você tá gostando ou não tá na expectativa de gosto rico como eu se tiver comenta aí embaixo beleza eu vou ficando por aqui que deus abençoe a vida de cada um de vocês enormemente gigantescamente e de suas famílias também se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí